O pastor Napoleão Falcão voltou a viralizar nas redes sociais, tudo graças a um vídeo da época dos Gideões Missionários da Última Hora, que acabou não dando muito certo. Cês vão entender, é exatamente isso que vamos abordar nesse conteúdo. Salve, salve rapaziada. Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vai ver na caminhada. O reverendo Napoleão Falcão, diga-se de passagem que é, digamos que o mestre de ninguém menos, o pastor Abírio Santana, teve, digamos que uma propaganda um pouco antiga que voltou a viralizar nas redes sociais. E o ínterim do assunto é o quê? Novamente, política. Porque essa igreja tá na moda. Bom, todo mundo sabe muito bem que as Assembleias de Deus e outras instituições religiosas de cunho pentecostal sempre tiveram um forte posicionamento sobre o assunto política e religião. Em uma palavra que ele fez lá, então, na Meca Pentecostal, os gideões missionários da última hora, através de tentar motivar as pessoas a seguir um caminho longe da política, isso daí foi um tiro no pé, devido à atual condição, onde a igreja brasileira, boa parte dela, está apoiando o presidente Bolsonaro. Bom, vou pôr aqui o vídeo pra gente dar aquela analisada. Não vou nem comentar no momento, mas depois eu volto aí pra comentar a opinião do referido pastor. Põe na tela aí, BBT, ajuda nós aí. Segunda denúncia que a Miquel faz. É uma denúncia, essa é pesada. Contra todos os chefes políticos do seu tempo. A igreja não precisa da política singular para prosperar. A igreja precisa da unção do Espírito Santo para conquistar. Nunca diga. Eu vou ser candidato a deputado federal. Eu vou ser candidato a deputado estadual. Eu vou ser candidato a senador para defender a igreja. A igreja não precisa de muleta. Ela já tem o seu defensor. Advogado do Estado. Advogado. Jesus e Deus. Quem tocar em você, toca nele. Quem tocar em você. Bom, tem um texto aqui que eu vou ler pra vocês, nessa postagem que ele fez aí no seu perfil do Instagram. E eu acho de suma importância. Já já eu volto com a opinião. Diz assim esse textinho aqui. Espíço, ó. Foi publicado esse vídeo em uma página nas redes sociais. E por esse motivo, estamos vindo a público dizer que o próprio pastor, Napoleão Falcão, falará sobre o assunto. Estamos vivendo uma convulsão social-política e é necessário muita cautela e discernimento nesse momento tão crítico e delicado. Estamos em oração e dando total apoio ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. E assim como nosso irmão e amigos que são pré-candidatos, a chapa majoritária de presidente, governadores e as duas câmaras. Prossigo em perfeita comunhão com a nossa convenção, seguindo-as nas coerentes escolhas e linhas de pensamento. Votar e ser votado é um direito consagrado na nossa carta magna. O Brasil é nosso e a nossa bandeira continuará sendo verde e amarela em nome de Jesus. Atenciosamente. Assessoria jurídica do Ministério do Pastor, Napoleão Falcão. Bom, tá aí então as palavras do pastor e a parte aí que toca na publicação, a nota de esclarecimento da sua assessoria. Mas eu preciso tecer aqui um comentário que eu acredito ser muito importante. Vamos lá. Todo mundo sabe muito bem a minha decisão política. Sabem muito bem que eu sou conservador da direita e apoiador do atual presidente. Porém, entretanto, todavia, eu tenho a minha opinião sobre o quesito político. A princípio, eu sou contra o local onde se é ministrado a palavra de Deus, aonde é pregado o evangelho, ser também colocado esse tipo de coisa. Colocar viés político, colocar candidato A, candidato B. E quando eu me refiro viés político, estou me referindo a vota no candidato fulano, vota no candidato ciclano. É isso que eu me refiro, entendeu? Não me refiro ao conservadorismo. Não me refiro, nesse sentido, à circunstância de o que envolve a família tradicional. Não é isso. O que eu me refiro é apenas a questão de candidato. Mas voltando aqui, sou extremamente contra ter partido A ou B em cima de púlpito, independente se a pessoa é ou não, digamos que, um pastor, um obreiro ou algo do tipo. Agora, eu não sou contra, por exemplo, o pastor que quer se manifestar em suas redes sociais, a sua visão política e o seu partido, o seu deputado, enfim, seja quem for a pessoa que ele vai votar, eu não sou contra isso. Pelo contrário, eu sou a favor. Para isso, existem redes sociais. A pessoa vai lá na sua rede social, vai lá no seu perfil e fala, ó, eu sou apoiador de fulano, doutrano de ciclano. Ótimo, maravilha. Não sou contra isso, de maneira alguma. Não. Eu acho isso maravilhoso. Ainda mais com o advento da internet. Acredito que isso daí colabora para muita coisa. Só que, meu brother, o problema principal e o alvo de tudo isso daqui, é que ficou muito feio, mas muito feio, essa mania de evangeliquez pregada lá na Meca Pentecostal e algumas outras instituições que deturbam a palavra de Deus. Quando eu digo isso, é pelo seguinte, cria-se jargões onde os jargões substituem a palavra de Deus. Nós vimos aí, por exemplo, a live que eu fiz ontem falando sobre o Chico Butico, que ele substitui a palavra pelo revelamento. Então, o evangeliquez tem muito disso. Você pega um jargão e coloca como se fosse uma verdade absoluta acima da palavra. E nós vemos isso daí quando as pessoas começavam a falar que política e religião não se misturam. Pelo contrário, elas andam lado a lado. Só que a gente tem que saber onde colocar cada uma delas. A gente tem que entender como lidar com cada uma delas. Eu entendo, por exemplo, que existem exemplos na Bíblia de pessoas que eram ligadas à política. Nós vemos aí José de Arimateia, um homem político, que, diga-se de passagem, perdiu o corpo de Cristo para que ele fosse velado. Sim, eles estão falando de Bíblia. Tem isso daí. Nós vemos José no Egito, nós vemos aí tantos outros nomes na Bíblia, pessoas que foram ligadas à política. Sim, só que entendemos também que nenhum deles, ocuparam a função de sacerdote. Nenhum deles utilizaram sua influência religiosa para estar no poder. Pelo contrário, eles entendiam que político é político, líder religioso é líder religioso. Repito, não sou contra o líder religioso votar ou apoiar alguém, desde que seja nas redes sociais, em um canto que ele está à vontade. Agora, falar de política em cima do público, seja de qualquer forma, eu sou veementemente contra. Por quê? Gera esse tipo de desgaste. Agora ele tem que, infelizmente, se pronunciar, virar público e explicar que a visão dele mudou. Ah, e sobre a questão de uma pessoa mudar, eu não estou indo contra o reverendo Napoleão Falcão. Não, pelo contrário. Eu tenho aqui, nas minhas redes sociais e aqui no YouTube, somando tudo, cerca de 5 mil vídeos. E eu sei que eu não acertei em todos esses 5 mil vídeos. Existem coisas que eu falei, que em algum momento eu me equivoquei, ou eu mudei o meu pensamento. E eu acredito especificamente que nesse vídeo, nessa posição, ele acabou mudando a sua opinião, devido ao contexto atual. Agora, que fique de lição para os pastores, não falarem de política em cima de público. Querem falar de política? Use as redes sociais. Meu Deus do céu, o marketing desse povo. Alguém aí ensina para eles o marketing? Que, pelo amor de Deus, essa galera aí, olha, só pelo sangue do Nazareno mesmo. Enfim, a gente conclui aqui que a política e a religião andam lado a lado. Só que, cada um no seu quadrado, cada um na sua ótica, cada uma da sua forma. E querer colocar um líder religioso em um patamar político e demonstrar isso na igreja, é profanação. E sempre traz algum contraditório. A melhor coisa é a pessoa usar internet para isso, não usar o púlpito para isso. Bom, que fique aí a minha opinião e também o meu recado. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Qual a opinião de vocês? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Are You Alive? Are You Alive? Are You Alive?